Olá, vamos falar sobre esporte. O jogo entre Macaé e Cabo Friense, que estava marcado para o último domingo, foi transferido para esta segunda, às quatro da tarde, no estádio Eduardo Guinle. A partida é válida pela fase principal do Campeonato Carioca. O Macaé Esporte escolheu a nossa cidade porque o estádio Moacirzão continua interditado devido às fortes chuvas. E falando em futebol, na próxima quarta tem jogo. O Friburguense entra em campo pela terceira rodada da seletiva do Grupo X. O time da Serra vai enfrentar o americano, às três da tarde, no estádio Eduardo Guinle. Veja aí a expectativa do técnico Cadão. São as melhores possíveis, né? A gente vem de três bons resultados aí, o time vem numa crescente aí, melhoras em todos os sentidos e a gente espera aproveitar bem essa semana aí. A gente tem aí mais praticamente cinco dias aí para treinamento, então é dar sequência no que a gente vem fazendo aí para que a gente possa, na quarta-feira, fazer mais um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir o resultado de três pontos. Reforçando então, o Friburguense entra em campo em casa, nesta quarta, às três da tarde, no estádio Eduardo Guinle, contra o americano. Fica aqui a nossa torcida. E você que é morador de olaria, lembra da quadra de esportes que fica na rua 15 de novembro, próximo às casas populares? Pois é, a Prefeitura vai abrir uma licitação para contratar uma empresa para reformar e instalar uma cobertura na quadra. Uma boa notícia para os moradores da comunidade, né? Daqui a pouco eu volto com novas informações para você. Até já! Tchau!